A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A vacinação contra a gripe encerrou na última sexta-feira e o município de Itapes atingiu 84,61% do total de pessoas a serem vacinadas. Desse, segundo o relatório informado na manhã desta segunda-feira, 2.193 idosos, 626 crianças, 59 gestantes, 14 mulheres até 45 dias pós-parto, 164 trabalhadores da área da saúde e 904 pessoas portadoras de doenças crônicas. Ao todo, 3.960 pessoas foram vacinadas no período da campanha, do total de 4.681 estimados. As doses restantes foram disponibilizadas à população e a vacina pode ser feita por qualquer pessoa no posto de saúde do centro, na rua João Ataliba Wolf. Cerca de 721 doses estão disponíveis. Música 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 Música